Já está conosco o ouvidor-geral da União, doutor Valmir Dias, lembrando que hoje é o dia nacional do ouvidor. Doutor Valmir, mais uma vez seja bem-vindo aqui ao nosso Revista Brasil, da Rádio Nacional, e muito obrigado por atender e aceitar o nosso convite. Bom dia para o senhor, doutor Valmir. Olá, Walter Lima, bom dia. É um prazer, mais uma vez, conversar com você e com toda a audiência do Revista Brasil. Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Para começar, a importância do ouvidor no contexto da administração pública, doutor Valmir. Bem, Walter, o ouvidor, quando a gente fala em ouvidor, a gente está falando de todos os agentes que atuam na ouvidoria, não somente o titular lá, aquela pessoa que chefia a unidade de ouvidoria, mas sim todos aqueles colaboradores, agentes que fazem a ouvidoria funcionar como uma interlocução entre o cidadão e a organização. No âmbito da administração pública, esses agentes, esses ouvidores, eles têm uma importância fundamental no sentido de trazer uma aproximação do cidadão e o Estado. Então, o cidadão, quando se quer se dirigir, quando precisa interagir com o Estado para resolver alguma demanda ou para reconhecer um serviço que foi bem prestado, ele tem no canal de ouvidoria. Então, essa possibilidade, essa viabilidade de comunicação, de fazer chegar até o gestor, até a autoridade que tenha que apurar algum fato, ou reconhecer, por exemplo, no caso de um elogio a uma determinada atuação estatal, o ouvidor como esse mediador. Então, o ouvidor tem esse papel fundamental de ser o mediador entre o cidadão, entre o usuário do serviço público e as organizações estatais, no sentido de contribuir para a aplicação da democracia participativa, ampliar a participação social. Entendo. A sociedade, num todo, ela, de alguma forma, já compreende a importância da ouvidoria pública, ou seja, ela já sabe como usar essa ferramenta para poder reivindicar, para poder também elogiar, para poder também sugerir. É importante que a sociedade, de alguma forma, entenda a importância dessa ferramenta, doutor Valmir? Com certeza. E temos que avançar muito ainda nesse reconhecimento pela sociedade, que o cidadão conheça esse direito, esse canal. Mas já avançamos bastante. Para você ter uma ideia, no âmbito do Poder Executivo Federal, já temos mais de 2 milhões e mais manifestações de ouvidoria registradas na nossa plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação, que registra essas manifestações desde 2015, então, de 2015 para cá, mais de 2 milhões de registros. E para você ter uma ideia da importância, especialmente no momento que a gente viveu de intensificação do afastamento social, lá de 2020, principalmente de 2020 para 2021, por conta da pandemia, só nesse período da pandemia de março, lá de 2020 para cá, foram 1 milhão e 600 manifestações. Então, para ver a importância do canal, do cidadão conhecendo para se dirigir naquele momento que tinha dificuldade de presencialmente buscar serviços públicos, então, teve na ouvidoria essa possibilidade de interagir e intensificou a sua participação. Então, cabe à ouvidoria trabalhar sempre buscando resolver essas demandas individualmente, cada demanda do cidadão, cada manifestação, cada reclamação, solicitação, mas também transformar em soluções para toda a coletividade, subsidiando os gestores. Para quê? Para aumentar essa confiança e aumentar esse conhecimento mais amplo do canal e de como ele funciona e que ele é capaz de ajudar a resolver os anseios do cidadão, do usuário de serviço público. Como o senhor disse, né, doutor Valmir, o papel da ouvidoria é justamente focar, está sempre focando, portanto, aí o cidadão. E a pergunta é a seguinte, quanto mais o cidadão busca, portanto, aí a ouvidoria, de certa forma, é a sociedade ajudando a aprimorar esse diálogo, sociedade, ouvidoria, e que no final todos ganham, doutor Valmir? Certamente. Como você bem mencionou na pergunta anterior, né, é relevante, assim, da maior importância que o cidadão conheça o canal de ouvidoria. Agora a gente também tem que ter em mente de que os gestores também precisam conhecer a importância desse canal e não entender como um canal que é um repassador de demanda. E aí o papel do ouvidor também é fundamental nesse sentido, de trabalhar dentro da organização para que os agentes que estão lá no seu dia a dia, fazendo aquela sua atividade, reconheçam que receber a informação mais direta do cliente ali, que é o usuário do serviço público, que é o cidadão, é um ganho para a organização também. A gente vai poder direcionar seus recursos da melhor forma para atender as demandas daquele grupo, daquele conjunto social. Então, é uma relação certamente de ganha-ganha. Quanto mais a gente amplia essa possibilidade de participação social por meio da ouvidoria pública, melhor estrutura da ouvidoria e profissionaliza esses agentes que trabalham no dia a dia recebendo essas demandas dos cidadãos, ganha o cidadão com uma resposta mais tempestiva, mais acolhedora e mais resolutiva. Ou seja, trazer um resultado, trazer uma resposta que atenda aquela demanda. E por vezes pode até ser um não, né? Assim, eventualmente pode não resolver a demanda, mas pode orientar o cidadão qual seria o meio mais adequado, o porquê não, né? Naquele caso específico, mas que consiga receber essa informação mais redonda, de mais qualidade daquela área gestora, para dar uma resposta mais completa para o cidadão. Com isso, a área gestora é menos demandada, porque ela consegue melhorar o seu serviço por meio de, por exemplo, relatórios gerenciais das ouvidorias, que é um passo que a gente tem trabalhado muito para avançar, que os ouvidores não trabalhem só na demanda individual, mas que pegue esse conjunto de demandas, essas tipologias, quais os assuntos mais recorrentes e transforme isso em reportes e relatórios gerenciais para a administração do seu órgão, ou entidade, para assim melhorar a vida de outras pessoas a partir daquele conjunto de manifestações individuais que foram analisadas. Interessante, doutor Valmir, que essa resposta do senhor me projeta aqui para a Lei 13.460, de 2017, que inclusive agora em junho, essa lei completa há cinco anos, que é o Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos. Aí eu pergunto ao senhor a participação social se dá por meio, portanto, das ouvidorias, como o senhor muito bem pontuou, inclusive elas, as ouvidorias que exercem este papel de canal de comunicação entre o poder público e a sociedade. é onde eu pergunto ao senhor de forma direta, ou seja, essa lei, passados cinco anos desde a sua aprovação do Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, já podemos então dizer, entender, em empoderamento social, doutor Valmir? Valter, não tenho dúvida que a Lei 13.460, conhecida como Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, trouxe significativos avanços nesse sentido. Especialmente por trazer diretrizes nacionais para a participação social e proteção de defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos. Porque o trabalho da ouvidoria, por exemplo, é algo que há décadas vem sendo desenvolvido, tem agentes que historicamente lutaram por isso, organizações e instituições, mas a lei traz uma padronização nacional, ela traz competências gerais para as ouvidorias públicas que possibilitam a sistematização, então, da atuação dessas instâncias de participação social em âmbito nacional. Isso realmente é fruto de um trabalho árduo de anos, de agentes, de instituições, para o fortalecimento de uma política nacional de ouvidoria, então, esse é um caminho, a gente está num caminho, avançou muito, realmente, da Lei 13.460 para cá, é notado, assim, os avanços que nós tivemos, né? Ela viabiliza a construção desse empoderamento, é uma indutora de avanços em regulamentações e normatizações em todo o país. De 2017 para cá, a gente começou a ver uma série de normas, legislações surgindo para melhor detalhar os comandos da lei. Eu posso citar, por exemplo, a regulamentação em âmbito federal, por meio do decreto 9492, de 2018, que criou o sistema de ouvidoria do Poder Executivo Federal, sistema que tem por órgão central a Controladoria Geral da União, por meio da Ouvidoria Geral da União, e aí que permite, por exemplo, essa normatização de procedimentos uniformes entre mais de 300 ouvidorias federais. Sendo o mais estruturante deles, a utilização da plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação, fala BR, que, assim como no governo federal, faz com que no governo federal o cidadão acesse uma única ferramenta, um único meio, um canal uniformizado, vamos dizer assim, para direcionar suas solicitações, sugestões, elogios, denúncias, e também os pedidos de acesso à informação aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Então nós temos, por exemplo, como mencionei, de 2015 para cá, mais de 2 milhões de registros na plataforma, e na LAI, de 2012 para cá, são mais de 1 milhão de registros, que hoje, desde 2020, agosto de 2020, estão integrados numa única interface com o cidadão por meio da plataforma fala BR. Entendi. Quer dizer, a gente falando de ouvidoria, claro, no contexto nacional, mas é importante também que a ouvidoria, ela também alcance o nível municipal, doutor Valmir? Claro. Inclusive, a Lei 13.460, ela possibilitou também a institucionalização de uma rede nacional de ouvidoria. Em 2019, então, foi institucionalizada essa rede, que já vinha sendo trabalhada desde 2015, de uma forma um pouco mais modesta, mas que atualmente ela já é composta por mais de 2.200 ouvidorias de todos os entes e poderes, por meio dos quais, assim, são trabalhados temas relevantes para as ouvidorias, como elaboração de norma modelo, que serve de referência para todo o Brasil, principalmente para aqueles municípios menores, que eventualmente não têm uma estrutura já pronta de ouvidoria, né? Também é disponibilizada a plataforma fala BR por adesão, facilitando a experiência do cidadão, do usuário de serviço público, né? Que acaba, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, ele acaba, nessas unidades que compõem essa rede e que aderiram à plataforma fala BR, tendo uma única interface para fazer suas manifestações, né? E também viabiliza, o que é muito importante, a operacionalização de mecanismos de salvaguarda aos manifestantes, com destaque para o dispositivo de proteção aos denunciantes, que tem uma estreita relação com a tutela da confiança, né? Que a tutela da confiança é algo importantíssimo para uma ouvidoria pública. E tem que ser uma prioridade constante da ouvidoria, porque todo esse ecossistema, vamos dizer, integrado, cria esse ambiente propício para a ampliação da própria democracia participativa, né? E a gente tem muito o que avançar ainda, fruto da característica e amplitude da nossa federação, que conta aí com 5.570 municípios, dos mais variados, portos e peculiaridades. Mas apesar disso, a gente pode realmente observar um grande interesse em avançar na institucionalização das ouvidorias. E aí, só mencionando, por exemplo, dessas 2.200 ouvidorias em rede que eu te mencionei, 1.800 unidades de ouvidoria são municipais e aderiram à utilização da plataforma FalaBR, para se verificar, então, o interesse, a busca de se estruturar e contar com essa rede nacional acaba sendo uma oportunidade para essa harmonização. Isso é possível muito em decorrência dessa harmonização de competências que a Lei nº 3.460 trouxe. O Revista Brasil está entrevistando o doutor Valmir Dias, que é o ouvidor-geral da União. E hoje é o Dia Nacional do Ouvidor. O senhor também conversa, doutor Valmir, com o nosso editor da Agência Brasil. Agência Brasil que, inclusive, tem uma matéria ampla aqui, falando justamente das ouvidorias, do Dia Nacional do Ouvidor. Tem também aqui, citando o senhor nessa matéria. Mas o nosso editor da Agência Brasil, Aécio Amado, também conversa com o senhor aqui na Rádio Nacional sobre o assunto. Vamos lá, Aécio. Bom dia, doutor Valmir. É um prazer falar com o senhor e parabenizá-lo por esse dia, Dia do Ouvidor. E a gente sabe que a figura do Ouvidor é antiga, desde o século XIV, XV. Décadas depois do descobrimento do Brasil, já existia a figura do ouvidor ali nas capitanias, que agia como uma espécie de juiz. Hoje está muito mais modernizado o papel do ouvidor. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, toda reclamação na ouvidoria gera uma solução? Como é que o governo trabalha, o setor público trabalha, todas as denúncias, sugestões, queixas e reclamações, como é que é feito esse trabalho? Ele é distribuído por setores a qual aquela denúncia se refere? E a minha pergunta é, toda reclamação gera uma solução? Bom dia, Aécio. Obrigado pela pergunta, que é excelente para esclarecer como é o procedimento no âmbito da ouvidoria. E, mais uma vez, referenciando a Lei nº 13.460, ela trouxe essa padronização de linhas gerais nesse atendimento. Como você bem mencionou, a ouvidoria vem passando por transformações ao longo dos séculos. Em cada país tem uma dinâmica diferente, mas hoje a ouvidoria é conhecida como essa interface entre o cidadão e o Estado. E, nesse sentido, é fundamental que a ouvidoria busque essa resolutividade, busque resolver essa demanda. Obviamente, acaba que nem toda demanda tem aquela solução que o cidadão deseja, mas, necessariamente, a ouvidoria tem que buscar a informação, a melhor informação dentro da organização, nas áreas gestoras. Então, por exemplo, se tem uma reclamação, a ouvidoria deve direcionar essa reclamação para aquela área que é gestora daquele serviço, daquela política, enfim, do que está sendo questionado pelo cidadão e apresentar e ajudar a organização a dar uma roupagem de linguagem cidadã também para que o cidadão entenda melhor aquela demanda. E linguagem cidadã é adequar ao demandante, não fazer um padrão de resposta simplório que seja. Não é isso. É deixar aquela resposta mais adequada à própria linguagem que o cidadão utilizou na sua demanda. Mas, hoje, nós temos procedimentos também definidos em relação a isso. Por exemplo, uma ouvidoria pública tem o prazo máximo de 30 dias para atender a demanda, prorrogável com mais 30. A área gestora, por exemplo, no âmbito federal, tem 20 dias para responder. Então, veja, o prazo máximo de uma área gestora responder uma demanda, para atender uma demanda é de 20 dias. Como você bem mencionou, a questão da denúncia. A denúncia é algo mais complexo, que, no mesmo sentido, tem que dar uma resposta conclusiva para o cidadão, mas que é muito difícil que a resposta de uma denúncia seja a apuração já concluída em 30 dias. A apuração demora mais que isso. Mas o cidadão deve saber que aquela denúncia foi ou não para a área de apuração. E, nesse sentido, a ouvidoria avalia se tem elementos mínimos de materialidade, de relevância, de autoria, para encaminhar essa denúncia para a área de apuração. Se não tiver, necessariamente, a ouvidoria vai pedir uma complementação para o cidadão. Olha, cidadão, para a gente ter atendimento, a continuidade da sua denúncia, a gente precisa de mais informações. E aí entra um ponto importantíssimo, que a gente tem trabalhado muito na questão da proteção de denunciantes. Por quê? A gente tem um volume expressivo de denúncias anônimas. E, quando há uma denúncia anônima, a gente não consegue nem pedir a complementação de informações, porque o cidadão não se identificou, e nem o cidadão consegue acompanhar o que a ouvidoria está fazendo, o que a área de apuração está fazendo para resolver aquela denúncia. Então, para aumentar essa confiança, porque realmente é muito difícil um cidadão se dispor a se identificar, o que a gente tem feito? Tem trabalhado em salvaguardas. Então, hoje, por exemplo, no governo federal, a gente tem o decreto 10.153, que traz as proteções. Então, a gente trabalha, por exemplo, o regra com a pseudonimização dos elementos de identificação do manifestante. Então, por padrão já, a denúncia é retirada do cadastro do manifestante, qualquer elemento que tem ali no texto, nos anexos, isso vai ser tramitado dentro da organização, sem identificar esse denunciante, para aumentar essa confiança. E a gente tem observado, de 2020 para cá, quando o decreto entrou em vigor, que houve um aumento das manifestações que o cidadão se identifica, porque ele tem confiado nessa proteção que tem sido dada. Então, isso é importante, voltando àquela questão da tutela da confiança. Quanto mais o cidadão confia, ele se apresenta, junto àquela ouvidoria do órgão de entidade, e a gente consegue se comunicar com ele para pedir complementos, e qualificar melhor uma denúncia, por exemplo, para ter uma solução mais adequada para aquela demanda. Bom, a última pergunta que eu iria fazer, professor, você já nos respondeu sobre a lei geral de proteção de dados, realmente uma resposta excelente. Então, para que possamos encerrar, já agradecendo ao senhor pela atenção, no caso, na entrevista aqui, doutor Valmir, que mensagem o senhor deixa, então, para a sociedade, em relação justamente ao papel, ao trabalho desenvolvido pela ouvidoria, através dos ouvidores, como também dos demais servidores, que estão, de certa forma, empenhados nessa missão? Bom, a mensagem é que nós temos aí ouvidores que diariamente trabalham para fazer essa interlocução entre o cidadão e o Estado, e que o Dia Nacional do Ouvidor, muito mais do que uma data para comemorar a importância da ouvidoria, é mais uma oportunidade de reflexão quanto à ampliação de meios para o exercício da participação cidadã, da resolutividade das demandas individuais, de sua contribuição para a construção de soluções coletivas, e para isso que seja possível, é necessário um quadro profissional qualificado, comprometido com a missão da ouvidoria pública, e assim, é imprescindível reconhecer e parabenizar esses agentes, que torna possível essa interlocução do cidadão com o Estado, para que, com o nosso trabalho, a gente consiga cada vez mais agregar valor público e fazer frente às demandas da sociedade, que são as mais variadas e devem ser tratadas da melhor forma possível. Afinal de contas, o cidadão é o nosso grande cliente, é a nossa razão de existir, e por isso a gente tem que trabalhar com afinco para melhorar cada vez mais a interlocução. Está muito bem, doutor Valmir Dias, ouvidor-geral da União, queremos aqui mais uma vez agradecer ao senhor pela atenção, pela gentileza, com a Rádio Nacional, com os veículos da EBC, e parabéns pelo trabalho que os senhores desenvolvem, portanto, à frente desse importantíssimo instrumento, de certa forma, com foco na sociedade, como o senhor muito bem pontuou. Muito obrigado pela gentileza, doutor Valmir. Val, eu que agradeço, é sempre um prazer estar participando da programação da Rádio Nacional. Um grande abraço a todos. Um bom dia também para o senhor. Muito obrigado.